Bom, bom, vim cabuloso aqui, quem fala é o Domingos, e eu tô ligado que você sabe o que é a FNCS. Se você vir aqui na aba competir, né, mano, a gente tem as FNCS, no caso, que seria a Fortnite Champions Series. Atualmente é o maior campeonato que a gente tem dentro do Fortnite, é onde a galera tá disputando e tá sempre tendo vários vencedores aí. No caso, quem venceu nessa temporada é o Opai, PHZin e o GSX. Eles ficaram com 328 pontos, só que é aí que tá, mano. O PHZin, ele é um cria, o cara é lá do Minecraft, tá ligado? A gente veio da mesma raiz. E o que acontece é o seguinte, já amei o PHZin, PHZin falou que vai jogar um duo comigo, só que eu vou trocar a maior ideia com ele. E o mais legal ainda, eu vou chamar ele pra entrar no meu time. A base do gozo. Será que ele entra pro meu time, né, não sei. Vamos trocando ideia, vamos ver como vai ser. Mas sério, é a primeira vez que eu tô trazendo um campeão de FNCS aqui no canal. Acabou já a temporada, ele não precisa mais nem treinar, mas ele fez questão de dar essa moral e colar aqui no canal, tá ligado? Eu vou pedir pra você deixar aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. O canal do PHZin vai tá aí embaixo na descrição também, tá bom? Moleque, pega a visão dessa loja de itens, a gente tem essa skin chamada Floriano. É interessante pra falar a real, eu vou utilizar ela no vídeo. Se você for comprar ela ou qualquer outra skin, não esquece de apoiar o código DEMGOZO, clicando em aceitar, desse jeito você me apoia e ajuda pra caramba, beleza? Mas agora vamos pra partida, mano, eu quero muito vencer. Mas no caso, a gente vai ter que ver se o PHZin é um bom cara pra ser chamado pra base do gozo. Pra vencer o FNCS, né? Claro que ele é um bom cara. Fala comigo, PHZin, mano, ó, aonde que a gente vai cair aqui no mapa? Mano, vamos cair aqui no Cidade da Cordilheira, pô. Cidade da Cordilheira? Beleza, mano, já marquei, só bora cair. E mano, na moral, de começo, já falo pra você, parabéns. Porque, na moral, você não jogou só muito bem na FNCS, como também jogou lá na Flex Power Cup. Quando eu tava narrando, a rapaziada toda tava falando já nos bastidores, tá ligado? PHZin ali, o trio dele é bom. Eu falava, que isso, mano, eu não conhecia você muito bem. Eu acho que eu já tinha visto ou falado com você alguma vez, não sei. Mas aí eu não sabia também que você era muito bom. Pra te falar bem a real, eu achava que o pai só via TikTok, mano, o dia inteiro. Só que, ó, já caí aqui, peguei uma SMG, tá de boa aí com você? Tá tranquilo, né? A gente tá jogando normal game, né? Isso aí não é nada pra você. Eu sofro aqui diariamente, tá ligado? Pra ele é só uma terapia, porque é muito fácil ele acabar com os caras aqui, né, mano? Você já matou quantos? Matei um... Ai, eu acabei de matar. O cara atrás de você, meu. Cuidado. Tô vendo, tô vendo. Ele tem muita na vida dele. Toma aí. Aí, matei, matei. O amigo dele tá vindo. Nossa! É, acabou o material, mano. Foi mal, cara. É, PHzinho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu sei que tá tranquilo. Mais na vida. Matei, matei, matei. Nossa, PHzinho, mandou demais. Carregou a gente. Abre a porteira aí, mano. Sua skin favorita é essa, mano? Agora, já que você ganhou essa FNCS? É, é minha skin e minha picareta. Você tá full combo da FNCS. Deixa eu ver, picareta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aí. Nossa, que coisa mais linda, mano. Que da hora. Poderia ser mais linda ainda, né? É que, tipo, eu tô jogando como se eu fosse um pro player. Então, eu tô no modo desempenho, tá ligado? Ah, você acha que eu ia dar um mole desse pros adversários? Tá maluco. Mas é que, ó. Tem gente ali, né? Tava revivendo, eu acho. Opa! Morri, morri. 38, cara. Tá mal pra caramba. Com você, com você. Não, eu sei. Só que eu tô com pouco material. Tranquilo, tranquilo. Vou tentar te reviver se o cara estiver vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Aí, foi. Pronto. Beleza, mano. Eu revivi aqui um FNCS Winner. Você tá ligado, né, PHzinho? Tá ligado que agora eu tô te carregando. Tá muito pro player. Não, mano. Tô muito pro player. Tá maluco, mano. Como foi difícil acabar com aquele cara, hein? Eu achei que nunca ia acontecer um negócio desse. A gente pode fazer o seguinte. Tem ali um baú. Baú lendário, no caso. Você quer pegar? Sim, sim. Bora, bora, bora. Vamos pegar, mano. Vamos pegar esse baúzão, que é um baú muito bom. E pra você é um pouco diferente também, né? Porque a gente tá jogando um modo que é um modo normal. Onde a gente não tem, tipo, recuperação de vida na hora que acaba com o cara. Então, é um pouco complicado também o normal game. Não é mil maravilhas, né? Tem algumas armas que não tem, né? Bora lá. Vamos ver o que a gente pega. Olha. Ó, tem um kit pra você ir. Esse kit aí salvou demais, mano. Eu vou tomar aberto mesmo, porque a gente não tá no profissional. Então, pode ser aberto, danada. Só que o PHzinho, uma parada muito da hora que eu quero falar contigo. Tu venceu o FNCS. Beleza, mano. Isso aí é muito da hora. E aí, você recebeu o prêmio de quanto mesmo? Porque eu não tô ligado muito bem, não. É 90 mil dólares, né? Daí, divide pra três pessoas, né? 30 mil dólares pra cada. 30 mil dólares pra cada pessoa. E aí, você ainda ganhou a Flex Power Cup, que era 20 mil dólares. Era 10, era 10. Mano, que isso, mano? É dólar pra caramba. Mas o seu trio ganhou mais de 100 mil dólares. Dois meses, mais ou menos. Três meses de season. Que isso. Vocês passaram o carro demais nessa season. Vocês venceram não só a Flex Power Cup, como a FNCS. E mandaram bem demais. Tá maluco, mano? Você tá ali, ó. Seu nick aqui, em cima, pra mim, tá aparecendo só a PHzinho. Correto. Então quer dizer que você não tem um time? Não, não. Atualmente ainda não. O cara tá frio aí, gente. O cara... Exatamente. Quem sabe mais pra frente. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho o meu time, tá? Tem? Eu tenho. Você tá ligado a Hero Base, né? Eu quis saber, mas... Sim, sim, sim. Então, meu time, ele é um pouco melhor, tá ligado? Na real, pô, bem acima. É a Gozo Base. Ah, da hora, pô. Eu tinha ouvido falar, mas não tinha tanta certeza, sabe? Ah, não tinha tanta certeza, tá ligado? É. Mano, a Gozo Base, mano, é... Tipo, a gente tem os melhores salários. Você ganhou, tipo, os seus 100 mil dólares aí, pá, tá ligado? Aham. Só que é aquela parada. A gente tem um salário maior bom, que é um salgado e um guaravita por dia. Ah, aí sim, pô. É, eu acho bom, tá ligado? Ninguém reclamou. Então, se ninguém reclamou é porque tá bom, né? Pior, mano. Pode falar a real? O quê? Tem gente que acha que esse time é um time de mentira, mas é um time de verdade, tá? É? É, é um time mesmo. Funciona. É que a gente não divulga o salário, tá ligado? Os caras acham que é de mentira, né, mano? Os caras estão achando que o Gozo é de uma parada inapropriada, mas claro que não. A gente tem Gozo. É. A base do Gozo, mano. É óbvio. É aquilo. Você vai ver que eu vou ser o seu duo agora para os próximos campeonatos. E você, mano, quem sabe vai receber aquela propostinha para a equipe, né? Eita. Porque como tu ganhou a FNCS, né, mano? É aquela parada. A gente pode brincar um pouquinho. Tipo, em vez de um Guaravita, dois. Tá ligado? Sim. A gente pode chegar num acordo. Dois salgados também, quem sabe, né? Dois salgados é a boa, né? É a boa. Aquela história é a boa, dois salgados. E uma coisa agora que é da hora de falar, né? Agora, nesse momento que a gente ainda não tem o evento ao vivo e tudo mais, para você que é pro player, a gente está num off-season. Como é que vocês chamam essa parte? É, é off-season. Quando acaba todos os campeonatos assim, a gente prefere mais dar uma relaxada, sabe? Ficar com família. Ah, esse aí chega o Dengoso e chama, tá ligado? Para você jogar Fortnite. Da hora. Mas não tem problema não, ó. Tem cara aqui na frente. Sim. Ai. Boa, boa, pegazinho. Matei eu, matei eu. Aí, ó. Desceu, desceu, desceu. Tá muito longe, mano. Bora dar uma voadinha. Bora dar uma voadinha. Eu não sei controlar isso muito bem, não. Ah, relaxa que eu controlo então, ó. Tem lá, tem lá dentro, ali dentro. Tem, tem. Dei noventa e um. Tem aqui, ó. Descertei um, matei. Boa. Tô pegando o amigo dele aqui, ó. Tô pegando o cartão dele. Só vai, só vai que eu fiz a play aqui em cima desse cara. Tem, tem. Usou jump. Usou jump pad. Na minha box, tem uma. Ah, eu tô aqui embaixo, mano. Tá. Matei, matei um. Ah, tem um aqui embaixo, mano. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Só foi. Olha, tem bazuca também, mano. Vou pegar o pad dele. Ó, Deus. Tem cara aí, ó. Bora lá, bora lá. Dá nada, ó. Vamos pegar a gente para desses caras aqui que tá vindo nas costas, ó. Tá vendo? Tranquilo, tranquilo. Só vamos, só vamos. Só tem uma galinha aqui, Deus. Ah. Vai tirando. Acho que não é uma boa pegar essa galinha aí, não, hein. Aqui em cima. Tem muita gente aqui em cima. Tranquilo. Acertei. Boa, boa. Matei, matei. Matou. Beleza. Acertei uma nele. Matei, matei, matei. Boa. Caramba, a gente tá sendo uma bela do... Ai! Tranquilo, tranquilo. Acho que ele tá em cima da montanha, entendeu? A gente, só esses caras aqui na frente, mano. Sim, sim. Só vai. A gente contra eles. Acertei 105 e um. Acertei 105 e um. Caiu aqui comigo. Caiu aí, tem um aqui contigo. Dei 140 nele. 33 na vida, 33 na vida. Morreu. Agora o último, agora o último. Vai, Daniel. Não, relaxa, confia. Dei 120. Tá correndo muita. Ganhamos. GG. Última killzinha minha, mano. Conseguimos vencer isso aqui. E é aquela parada, a pergunta que eu tenho pra você agora. Você que viu eu jogar, carreguei, mandei benzão. Carreguei muito forte. Mas joguei bem. Você quer entrar pra base do gozo? É sério? É sério. Quero, quero. Sério? Então beleza, mano. Rapaziada, é isso então. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Não esquece, deixa aí o seu like. A gente contratou aqui agora pra base do gozo, mano. O PHZIN. Assim que esse vídeo sair, PHZIN já pode lançar um joiner de base do gozo, tá ligado? Mas, gente, basicamente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Não esquece, deixa seu like. Apoie o código Dengoso. Clica aqui ou aqui pra assistir outro vídeo. Até a próxima então. Valeu, falou e tchau. Valeu, PHZIN. Valeu.